Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo então, hoje a gente vai estar novamente aí com um slot aleatório e a gente vai estar tentando pegar o bônus aí com ele, vamos ver se ele está pagando hoje nesse dia e nessa hora aí, beleza? Então já se inscreve no canal aí para dar aquela força para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho aí, conhecendo os slots que estão pagando no dia, beleza? E ativa o sininho das notificações também para ficar por dentro de todas as estratégias aí nos slots e poder estar sabendo qual slot está pagando melhor no dia, beleza? Então é isso pessoal, vamos começar aqui eu vou estar deixando o link da plataforma para quem quiser conhecer lá e estar aplicando essas estratégias aí nos slots vou estar deixando o primeiro comentário fixado aí para vocês, beleza? Vamos começar aqui então, vamos ver, vamos começar com o bet de 1.20 e vamos ver se a gente vai conseguir acordar aí o dragão ali em cima vamos lá o bet de 1.20 aí por enquanto não deu nada pessoal está com um cara que não vai querer pagar hoje mas vamos pôr aqui 10 rodadas automáticas aí para ver se ele paga alguma coisa vamos lá vai ter um yield ali, beleza mas não caiu nada não está conectando pessoal, não está conectando opa, veio um agora só aquele, beleza aí mais um pouco vamos lá vamos lá última rodada e não veio nada vamos aumentar a nossa bet para 2 reais aí vamos ver se a bet de 2 reais está pagando nada vamos apanhar as rodadas no automático aí também mais 10 rodadas aí vamos ver se a gente consegue pegar aí está difícil pessoal será que vem? não, quase é agora pessoal, é agora boa é agora pessoal, é agora ah, parou de conectar pessoal, quase pegamos o primeiro dragãozinho ali vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no último, né é o nosso intuito aí vamos lá quase bateu ali beleza não veio nada será que bate agora pessoal? será que bate? aí boa mais um vamos lá vamos lá vamos lá que venha mais um yield ali quase pessoal, quase faltou 4 só 4 vamos lá bet de 4 reais agora aí bateu mais um será que bate mais um? aí boa vamos lá vamos lá não foi pessoal não foi pessoal ali conectou beleza mais uma conectada ali vamos lá bateu 10 boa e ficou nisso mesmo vamos lá vamos continuar aqui opa vamos apanhar as 10 rodadas automáticas aí então vamos ter fé aí vamos ver se ele vai estar pagando aí ele tem que pagar agora pessoal se não pagar aí já era vamos lá vamos lá vamos lá nada ali conectou é agora pessoal agora tem que conectar vamos lá vamos lá vamos lá boa quase pessoal quase 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 é pessoal não conectou agora vamos com bet de 12 vamos arriscar um pouquinho vamos jogar umas 3 vezes só pra ver duas terceira agora mais uma vai ai 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 pessoal mais uma vai chega 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 não vai pagar vamos lá com bet de 80 centavos vamos ver se ele vai pegar o o bônus aí bateu ali beleza não pegou mais nada opa agora acho que vem olha só pessoal quase ele conecta um pouquinho ele conecta um pouquinho e já para conecta um pouquinho e para de novo vamos lá vamos lá vamos lá insistir um pouquinho aí vamos ver ali ali conectar um pouquinho beleza mais um pouco tem que vir agora né pessoal tem que vir vamos lá continua 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 conectando é agora pessoal agora corremos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá continua quase pessoal quase 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 peguemos o bônus aí vamos lá modo turbo ativado agora foi perto pessoal foi quase foi quase chegamos perto do último se a gente pegasse eu acho que ia dar boa vamos lá continua conectando Olha só, pessoal Mais um, mais um Boa, mais um Vamos ver Continua, mais um pouco Mais um pouco Mais dois, pessoal, mais dois Eu não acredito Faltou dois, pessoal Meu Deus Tem que bater o bônus, pessoal Eu não acredito Foi do lado, pessoal Faltou dois só pra conectar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais cinco E foi, pessoal Foi Foi, pessoal Tá lá Conseguimos Aê, peguemos o bônus Não foi muito porque a nossa bet é pequena Mas tá lá Conseguimos bater o bônus aí Vamos tentar aumentar a nossa bet Para Com quatro reais Vamos ver Vamos lá, conecta mais É, pessoal Beste de quatro reais Não tá muito bom, não Quase ali Aê, conectou um pouco Olha só Ele conecta só uma vez É uma bet mais alta Eu acho que ele não paga muito bem, não Opa Será que foi só eu falar Que ele vai conectar agora Bastante Olha só Será, pessoal Ah, quase, pessoal Quase, quase, quase Faltou dois de novo ali Vamos lá Vamos lá Tá querendo bater, pessoal Tá querendo bater Vamos lá Vamos insistir um pouquinho aí Acompanhar nas rodadas automáticas Agora, hein É, mais dez rodadas Só uma vez Beleza Vamos lá Tem que conectar aí Faltou mais uma ali Vai, 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 vai Aê Mais um Mais um Faltou um De novo Vamos lá Última rodada agora Conectou ali Será que vem mais? Faltou um de novo Olha só Vamos tirar O Põe a mão do turbo Agora Olha só Aê Bateu ali Quase mais um ali Quase mais um Faltou os Os wield, pessoal Faltou os wield Vamos lá Mais dez rodadas aí Tamo quase Quase batendo Bônus aí Vamos ver Bateu ali De novo Beleza Aê Mais um Mais um Será que vem mais? Quase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Opa Boa Será que vem, pessoal? Será que vem? Mais um Boa De novo Bateu ali, pessoal Bateu ali É agora É agora É agora que nós batemos Bônus Não acredito, pessoal No último De novo De novo Ai, ai, ai Bom, quase recuperamos a nossa banca ali Faltou um pouquinho agora Voltamos lá pra cima De novo Vamos lá Última rodada E não veio nada, pessoal Vamos com um bet de dois reais Agora de novo Vamos lá Vamos insistir aí Nada Opa Vamos ver Eu acho que deu uma lagadinha Agora na internet É, não veio nada Só deu uma travadinha ali Beleza Vamos apanhar as dez rodadas automática agora Nada 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 Tá difícil O bet de dois reais Não tá apagando muito, não Aí Pagou mais um pouquinho ali Vamos lá Tem que conectar, pessoal Tem que conectar Vamos tirar o modo turbo agora Vamos ver se ele Se ele pega aí Só, ó Conectou um pouquinho ali Beleza Opa Conectou ali Boa Conectou, pessoal Conectou Vamos lá Olha só Será que é agora, pessoal Mais um Mais um Não acredito Faltou um, pessoal De novo Vamos apanhar as dez rodadas aí Automática agora De novo Vamos lá Tá difícil, pessoal Tá difícil Ele não tá querendo chegar no dragão lá de novo Aí, bateu uma Tem que conectar mais Faltou um verdinho lá em cima Olha só Se cair seu verdinho Abaixa Opa Agora Será que vem, pessoal Será que vem Não veio Tá demorado, pessoal Tá demorado Vamos lá Vamos lá Vamos aumentar pra Quatro reais de novo Vamos ver Vamos ver se agora Bate por quatro reais Vai tá pagando Opa Pagou ali Será que vem, pessoal Será que vem Aê Quase Quase Achei que ia conectar mais Mas parou Na segunda vez Já Conectou ali de novo Vamos ver Nada Quase Praticamente Vamos ativar Vamos ativar o modo turbo Vamos lá Você cai um yield Ali no meio Boa Boa Ativamos o dragãozinho De novo Ali Mas não pegou nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nada Boa Quase de novo, pessoal Quase ativamos o dragãozinho De novo Boa Pegamos ali Beleza Aê Será que vem agora, pessoal Ai, ai Faltou quatro de novo Não acredito Tá difícil ter chegado No dragãozinho vermelho De novo lá, pessoal Vamos lá Vamos lá Tem que subir mais Tem que subir mais Tem que subir mais Hum Não vai bater, eu acho Opa Será que é agora, pessoal? Foi Será, pessoal? Bateu, pessoal Bateu 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 Tá lá Pegamos o bônus aí, pessoal Até que enfim Olha só isso, pessoal Olha só isso Agora é a forra, pessoal Agora é a forra Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem mais Vem mais Vem mais Boa Vamos lá Continua dando Continua dando Aê Tá lá, pessoal Olha só isso Demorou pra bater Mas quando a gente pega É sucesso, pessoal É sucesso Vamos lá Vamos lá Continua 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 Beleza Bateu ali de novo Enquanto cair Acho que Aquelas Coisinhas ali Ele vai tá apagando a gente Vamos lá Você caiu um azul ali no meio Agora um dragãozinho azul Quase, pessoal Se caísse um dragãozinho azul ali A gente enchia mais ainda Mas tá ótimo, pessoal Tá ótimo Conseguimos pegar o O bônus aí Olha só 384,80, pessoal Tá lá Batimos Batimos o bônus aí Pra mostrar pra vocês Que realmente Ele paga E super bem, né, pessoal Mas é preciso ter Uma banca aí Pelo menos Uns 200 reais Pra tá conseguindo Pegar o bônus aí Mais Mais fácil Assim Não se preocupar tanto aí Beleza Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Que o vídeo já tá bem longo Já Já se inscreve no canal Então deixa o seu like Comenta e compartilha o vídeo E ativa o sininho Das notificações Pra ficar por dentro De todos os slots Que eu passo no canal Pra vocês Eu vou tá deixando Então o link da plataforma Pra vocês estarem conhecendo lá E poderem tá Jogando esses slots aí Beleza Então é isso E até o próximo vídeo Valeu Fui